Uma escola sem ciclos e sem provas. Esta é a proposta do pedagogo José Pacheco, que esteve na UNB para discutir a necessidade de mudanças na educação. Para ele, as reformas na área são urgentes. O sistema está doente. Os indicadores são assustadores. Basta pensar nos índices de desenvolvimento da educação básica, baixíssimos. Basta pensar nos índices de proficiência, baixíssimos. Basta pensar no abandono escolar, no analfabetismo, nos efeitos sociais. Apesar das dificuldades, ele acredita que a mudança na educação é possível. Eu estou aqui na UNB, já pela décima vez, talvez, fazendo palestra, porque eu prefiro acender uma lanterna do que amaldiçoar a escuridão. E encontrei aqui, no Distrito Federal, um terreno bem fértil para sair do domínio da queixa e entrar no domínio da transformação. O pedagogo aproveitou o evento para anunciar a criação de uma comunidade de aprendizagem no Paranoá, a primeira do mundo. E não tem que haver escola e comunidade. A escola é o nodo de uma rede de aprendizagem que é a comunidade. É pertença da comunidade, que é uma nova construção social, uma nova construção social de aprendizagem. Ela vai ser concretizada aqui no Distrito Federal, com muitos outros projetos que estão a surgir. Vitória participou do debate e acredita na importância do diálogo da academia com a comunidade. Pensar a academia e o diálogo que a academia estabelece com a comunidade, com a sociedade é fundamental e tem que ser difundido no sentido de reconhecer como a universidade se insere nesse contexto e como ela atua nesse contexto. O evento faz parte do projeto NB Futuro, que nasceu em 2013 e tem como objetivo refletir e ressignificar a educação no Brasil. Coordenador do N Futuros, Isaac Reutemann conta que a ideia surgiu de uma comissão formada no aniversário de 50 anos da UNB. Para ele, a reforma de ensinar precisa acompanhar as mudanças da sociedade. A discussão é preparar os futuros profissionais e os futuros cidadãos para um mundo em que as profissões vão mudar, os hábitos vão mudar e que, além de um preparo profissional, nós tenhamos, nos alunos que passam pela universidade, a promoção e a consolidação de valores e virtudes para serem cidadãos éticos, solidários, com compaixão. E isso eu acho que é a função contemporânea da universidade. Ainda estão previstos mais cinco eventos do NB Futuro para 2017. No entanto, datas e convidados ainda não foram divulgados. No entanto, datas e convidados ainda não foram divulgados.